Fala aí rapaziada, tranquilo? Hoje a gente vai fazer uma parada bem diferente aqui no canal, a gente tá aqui no canal do M2 Games Esse cara ele faz vídeo de COD Mobile, né? Só que ele também faz bastante vídeo de Warzone Mobile E eu dei uma ignorada bem grande no Warzone Mobile na época que ele foi anunciado Porque sinceramente tava horroroso aquilo que foi mostrado, cara, eu vou tentar botar aí de fundo alguns vídeos pra vocês verem Cara, aquilo foi horroroso, inclusive a gente teve no COD Next do ano passado, eu nem sei se foi no COD Next Foi em algum evento aí que mostrou Warzone Mobile depois de mostrar Warzone 2.0 ali, a gameplay E tava ridícula, mostrou Rebirth Island, né? Que é obviamente um mapa que muita gente que joga COD aí ou jogou Warzone 1 gosta muito E mesmo assim tava extremamente lagado, os gráficos tava horroroso, a otimização tava horrorosa A gente viu que tinha que jogar num iPhone porque no Android não rodava de jeito nenhum Mas assim, de lá pra cá, o jogo teve várias atualizações e um cara que eu vejo que traz bastante conteúdo de Warzone Mobile É o M2, né? Inclusive eu tô aqui com o canal dele aberto Esse cara que vocês estão vendo, essa carinha aí dele, ele joga num... Eu fico curioso pra ver como é Mobile Quantos de vocês jogam Mobile? Comenta aí quem for do Mobile Eu jogo a COD Mobile, né? Eu fico curioso porque ele tem todo um setupzinho, ó Vocês estão vendo aqui que é engraçado, tem um iPad, obviamente ele tá jogando aqui no iPad, né? E aí a gente tem aqui um ventiladorzinho, acho que um ventilador USB Tem um ventiladorzinho aqui, tem esse cabo, não sei exatamente pra que que serve Eu sei que ele é, ele joga Mobile, ele joga COD Mobile, faz conteúdo há um bom tempo Só que eu achei isso aqui interessante, então eu tinha dado ignorada Mas aparentemente ele melhorou muito, né? O Warzone Mobile melhorou muito depois de várias atualizações E parece que dessa vez, desse ano, ele não passa, né? Parece que tem gente que tá dizendo aí que ele tá previsto pra ser lançado oficialmente no final do ano Mas ele já tá numa coisa chamada Soft Launch, acho que é Soft Launch o nome Que é quando ele meio que foi lançado, né? Você pode ir lá jogar, mas ele não tá lançado de fato Meio que um Early Access ali, um acesso antecipado É meio esquisito, tá? Eu não sei se eu recomendo pra todo mundo tá jogando no momento Porque o jogo, ele não tem a mesma movimentação Ele não tá atualizado pra movimentação do Warzone 3 O jogo, ele passou por várias mudanças Antes ele ia ser totalmente igual ao Warzone 2.0 Quando ele foi anunciado pra ser lançado Só que com o mapa de Verdansk, que é um mapa extremamente icônico, né? Inclusive todo mundo tava lá Nossa, vamos jogar Warzone Mobile, vai ser em Verdansk e tal E acabou que o jogo nem foi lançado ainda E botaram o rebuff e dá pra jogar em rebuff Daí tem um multiplayer também pra jogar Só que parece que ele vai ser atualizado Pra dar match ali com o COD atual Que é o MW3 com as mecânicas de movimentação Mas ainda não é o caso Enfim, chega de falação Vamos ver como é que tá aqui a gameplay do Warzone Mobile com o Mano M2 Olha mano, Verdansk né mano Helicópterozinho Que engraçado Essa é a primeira versão de Verdansk Qual é a segunda versão de Verdansk? Alguém sabe dizer? Porque... Esse helicóptero, pelo menos essa entrada com esses helicópterozinhos É da segunda versão de Verdansk né? Não é da primeira versão Parece Que é a primeira versão Parece a primeira versão Dá pra ver ali, ó Ele marcou em TV Station Era um lugar que eu caia bastante no Warzone de PC E olhando bem do alto assim, cara Tá bem... Bem... Bem melhor do que já esteve um dia Caramba Vai aqui embaixo Gente, vocês não estão entendendo, mano Das vezes que eu vi gameplay do Warzone Mobile antigamente Era... Era um negócio assim, cara De... Não, meu irmão Olha! De mandar desistir assim, mano Tipo, não desistam, tá ligado? Não lancem esse negócio Cancela Porque tava muito ruim Mas cara, tá bonito, cara Olha Tá bem... Bem melhor, mano Tô realmente impressionado, cara Com isso aqui Que fuga, Freire Tô realmente impressionado com isso Tá bem mais fluido também Tempo que alguém me seguir Ele não coloca ali os FPS Então não dá pra saber quantos frames que tá rodando isso aí Ele poderia falar melhor, né? Como é que tá, né? Vamos ver, ó Ó Som A skin do Homelander Então tem as skins É, eles tentaram fazer uma parada bem unificada É o que... O que eles tinham prometido, né? Nós vamos fazer uma experiência unificada de COD Eu sinceramente acho que é burrice Tem cara aqui embaixo O COD Mobile é um sucesso Porque ele é o COD Mobile, né? Ai, meu Deus Mas aí eles tentaram fazer um... Ó Eita Eita, meu Deus do céu Isso é lag? Ok Eu não sei como... Eu não vou julgar ele Dizer se... Se ele não tá jogando de forma boa ou ruim Porque eu realmente não manjo no Mobile Pode ser que isso aí seja lag do jogo Ou que o jogo realmente seja difícil de... De ser muito preciso, tá ligado? É uma coisa que eu não vejo, por exemplo, no COD Mobile, né? O próprio Call of Duty Mobile, assim Eu vejo que ele é... Salvar A galera é absurda No COD Mobile O Japa tá machido, é um absurdo Primeiro cara de longe Nossa, velho Os caras são muito bons, mano Cara pegou a rebarba, velho Ó, o Gulagzinho Nossa, que doido Esse Gulag é o primeiro da primeira verdadeira? Que é Prision, né? Ó, ele tá na prisão ali Não tem problema Inclusive, rapaziada Quem gosta de conteúdo Mobile aí Que vê esse vídeo Vai lá dar uma força no canal do M2 Eu não ouvi, eu não ouvi Esse cara... Um cara muito gente boa, mano A gente tá caro, que ferro Nem ferro The Onion Lazy Coach Aparece ali em cima Versus O do PC não aparece Ó Ó Gulagzinho na Prision Inclusive Eu queria muito Que o Gulag da Prision Fosse exatamente desse jeito Na época do Warzone 1, mano Vocês viram como tava bem claro Bem iluminado? Na época do Warzone 1 Era muito escuro, mano Tipo, muito escuro Quantos e quantos Gulags A gente não perdia Só porque a gente não via o cara Isso mudou bastante As partidas são mais curtas Ou mais longas No Warzone Mobile Eu não sei dizer, né? Vai pegar o loadout Ó, dá pra ver Que tem as armas do MW3 Ó, tá aí Ele pegou um loadout Com a HRM9 Que é a nova Ele tá usando Eu acho Que é a MTZ762 Ali de primária Parece que é a MTZ762 Ó É a MTZ762 Então ele tá atualizado Com o meta da Ranked Do Warzone Inclusive Se você quiser saber Quais são as melhores classes Do Warzone nesse momento Vídeo no card aí, mano Não deixa de checar lá não, mano Se equipa Se equipa Que a galera tá tryhard Pô, mano Bonitinho Ver dança aqui no Warzone Mobile Tá bonitinho, mano Será que tá muito pesado, mano? Vem cá comigo aqui Pera aí Porque assim Ele tá rodando no iPad, né? E o iPad ele é Seria o Melhor dispositivo Pra rodar Jogo Mobile Code Mobile ali Dizem Que os jogos ficam Nossa Que isso Que isso Deletou, cara Dizem, né? Que o O iPad ele é mais otimizado Porque o sistema Do iPhone é o iOS É um sistema fechado, né? É como se fosse Otimização pra console É um sistema fechado É muito mais fácil De otimizar O Android Ele é mais Ele é mais mexido, né? Ó, ele dando uma volta Aí no Warzone Mobile Ó, galera Eu vou falar pra vocês Que O gráfico do jogo Melhorou muito, hein? E olha que ainda tem Tipo assim Ele ainda tem tempo Pra lançar, né? Eu acho que ele vai passar Por muitas atualizações ainda Até ele lançar oficialmente Se não me engano É no final do ano A galera de carro Dá um tiro no pneu Com ele, mano Segunda safe já Será que uma partida De uma baile é mais curta? Porque Eu tô vendo ali Que tem 30 players só Não tem tantos players Ou seja Aparentemente Não é 150 players Como já foi em Verdansk, né? E... Acabou na missão, né? E essa variante aí Da MTZ? Eita, caramba! A gente tá dando uma volta aí Pô, quando o Verdansk voltar Vai ser um estouro no orzone, cara Ó, ó Quando o Verdansk voltar Vai ser um estouro no orzone, cara Ó, eu tenho plate, não Que tem, hein? Que tem, hein? Calma aí Smocou? Que isso, mano? Que é isso, velho? Passa plate Ele não tem plate Cara, eles diminuíram muito O tamanho do hitmarker, cara Olha O hitmarker tá bem, bem Transparentezinho Aham, meu irmão Na época que eu vi O anúncio do Ozone Mobile, né? Na época que lançou o Ozone 2.0 É, ele fica no chão e... E botando os peitos, né? Quando você atirava Só que o da amiga não veio ajudar, não Aqui, ó O hitmarker, que é o xzinho Que demonstra que você acertou o tiro Era grosseiro, cara Era horroroso, mano Você só via o x na sua frente Você não via o alvo mais E aí parece que eles diminuíram bastante O que é bom? Porque... Precisa, precisa, precisa Porque o Mobile, mano A telinha é pequena, né, cara? Imagina, tu atira no cara no Mobile Que a tela é pequena Tu vai jogar num celular desse tamanho E o... E tu não vê o alvo Porque tem um x enorme no cara Quando tu atira nele, sabe? Fora a poluição visual do jogo em geral A gente vê que já não tem mais tanta poluição visual A arma do... As armas do MW3, ó Elas tem bem menos poluição visual Do que as do MW2 Oh, olha o trekking Um aí, ó Nice Tomou spray, voou Você viu o corpo caindo aqui na minha frente O saco do bosta O que? Viu, hein? Nossa Ô, louco Olha, vocês morriam, mano? Já foi Ó, vou te falar que essa versão do Mobile Cipá Tem quem tá de longe vendo nada aqui Cipá, obviamente que ela tem menos elementos Do que a de PC, né? Porque... É óbvio, né, mano? Tem post também É óbvio, meus manos O celular vai tancar menos, né? Do que um PC potente Então tem menos elementos Mas não é ruim não, mano Não é ruim não É bem clean É bem clean Fora que eu gosto dessa versão do céu Desse céu, assim Não tem aquele sol tão forte Ó Matou, matou Ó Que isso Uai, uai Uai, uai Com slide cancel? Peraí, isso é slide cancel ou não? É o slide do... Ó Não, é o slide do... Não, é o slide cancel É o slide do... Do Warzone 2 Pode ser coisa da minha cabeça Mas eu tô com a impressão de estar mais rápido O slide do que era no Warzone 2.0 Uh, louco Ô, louco, M2 Os caras tem família, mano Ele tá sozinho O teammate dele morreu, mano Os teammates, ó Tá sozinho Vai vencer Não tá acionado aqui Não tá acionado aqui, ó Na ponte É Pô, boas memórias de Verdansky, mano Boas memórias Nem parece que eu passei Tanta raiva jogando aquele jogo Caraca, que isso Esse trequinha aí Deu um ensabuado ali no cara, mano Falta três Que que foi isso? Demon Ganhou, ganhou Acabou? Não, tem mais... Tem mais dois É, realmente é menor a partida, ó Acaba na quarta save Como vocês estão vendo, ó Bem menor Acho que porque tem menos players também, né E pelo que eu vi Não tem bot É um problema grande dos Battle Royales Mobile Na minha opinião É que tem muito bot, cara Muito bot Tô louco Acabou Não, tem mais um Posso estar viajando na maionese Mas não acho que ele encontrou nenhum bot Até porque os bots são meio óbvios Meu Deus do céu Eu não entendi nada Olha o cara com a skin da HE Isso é louco Ok Vamos ver a animaçãozinha do final Basta Eu vim hoje, tava jogando A animaçãozinha de Verdansky Ó Será que vai aparecer os nomezinhos igual? Não, só, só Vai embora, né Ou não Aí, ó As minhas upadas Challenge 12 kills Aí tem um play again ali E o vídeo acaba Rapaz, ó Vou falar pra vocês, mano Melhorou muito Melhorou muito a Zone Mobile Mas Eu acho que ainda tem muita coisa aí Pra eles fazerem Pra quem tiver mais conhecimento Comenta aí embaixo Que eu acho que lança no final do ano, né É isso Se inscreve nesse canal também, mano Não se esquece Um abraço pra vocês Deixe sua curtida Eu acho que